Ela está ao vivo, vai falar sobre saúde, as arboviroses, lembra que eu falei sobre uma doença chamada Oropulche, que me assustou muito, anos 80 e 90 no município de Ouro Preto, onde eu morava? A Samara tem essas e outras informações pra gente agora, ao vivo, aqui no Comando na TV. Samara, bom dia pra você, seja bem-vinda. Bom dia, Nelson, bom dia pra você que acompanha a nossa programação aqui no Comando na TV. Hoje eu estou aqui com a Ivani, ela que é a coordenadora do setor de vigilância em saúde aqui do município de Cacoal. Ela esteve aí no nosso programa, né, e a gente conversou com ela falando sobre a morte dessa criança de um ano aqui no município de Cacoal. E a Ivani tem notícias pra gente sobre essa situação. Ivani, seja muito bem-vinda à nossa programação, obrigada por receber a nossa equipe. E como que nós estamos? Já recebeu os resultados dos exames? O que você pode dar de informação pra gente? Bem, primeiramente dizer que nós estamos bem debruçados sobre essa situação. Estamos fazendo reunião com a equipe de Porto Velho. Coletamos tudo que nós conseguimos no município, como sangue, líquor, encaminhamos pra Porto Velho. O carro foi ontem, levou todo esse material. Acho que chegou ontem à tarde lá, né, porque sai de manhã aqui por umas nove horas. Enfim, estamos aguardando mais exames. Pode não ser meningite, provavelmente já está mais fechado que não foi uma meningite bacteriana. Mas pode ser uma outra doença bacteriana que não seja uma meningite. Meningite, inflamação das membranas do cérebro. Mas pode ser uma doença também com uma bactéria bem agressiva, mas no sangue. Então, pelos exames que nós já temos até agora. Então, estamos aguardando. Também fizemos encaminhamento de várias outras doenças, de outras doenças que podem ser graves também. E estamos aguardando o resultado. Assim que ela tiver o resultado, a gente vai voltar novamente pra gente conversar com a Ivani. Ivani, ontem também vocês estiveram ali no PAM, né, realizando uma série, né, de exames em alguns pacientes que já vão ser encaminhados também pro laboratório. Exato. Esse material já foi ontem. Nós fomos, na verdade, na segunda-feira, né, lá pro PAM. Conseguimos coletar mais de 50 amostras. Como é que vai ser essa questão dessas amostras? Todas as amostras vão ser feitas para arboviroses. Quais arboviroses? Dengue, zika, chikungunya, oropoxe e maiaro. Já temos vários exames aguardando de maiaro. Acho que tem mais de 70 aguardando maiaro e oropoxe. E pra nós termos uma ideia, como eu já coloquei no outro programa, nós estamos, assim, um pouquinho preocupados. Porque num montante de 91 exames que eu tabulei, apenas 8 foi dengue, 7 chikungunya e 1 zika. Os demais, todos descartados. Mas sintomas muito parecidos. Então, isso nos preocupa. Que doença é essa? Então, com essas amostras, nós vamos conseguir ter uma ideia do que está acontecendo. Mas a população, qual o papel dela? Continuar eliminando o criadouro. Nós temos uma situação bastante grave em relação ao criadouro. Eu já posso falar do lira um pouco? O nosso lira, que é o levantamento do índice de infestação, ele deu extremamente alto. Só pra ter ideia, o valor esperado abaixo de 1%, ele deu 5,3%. Isso faz com que o morador precise eliminar foco. Criar uma rotina uma vez por semana a fazer isso. Em relação ao UBV, é muito importante a população ter a real ideia de o que é o UBV. Essa fumaça que é passada nas residências, nos últimos anos, ele é somente pra bloqueio. O que é bloqueio? Aquela pessoa que deu dengue positiva, ou está com suspeita de dengue, ou suspeita de alguma arbovirose, nós vamos naquela residência passar o UBV, eliminar criadouro. Então, nessa situação, não tem mais UBV pra gente passar na cidade inteira. Não funciona assim. Por que não funciona? Porque eu vou estar eliminando mosquito adulto, só que daqui a pouquinho nascem mais milhões de mosquitos. Então, é algo que não vai funcionar. Funciona como? Eliminar criadouro, do jeito que a gente fez com o nosso mutirão, estamos fazendo, a cidade limpa. Elimina criadouro, passa o UBV pra matar aqueles mosquitos adultos que sobrou, e aí sim, mantenha tudo limpo. O seu quintal limpo, o vizinho limpo, o terreno baldio lá. Esse é o importante. Agora, o UBV, de espalhar veneno na cidade inteira, isso não é possível. A gente não consegue nem comprar inseticida pra isso. Então, temos que fazer a nossa rotina de eliminar criadouro todo dia. E ter uma rotina de uma vez por semana eliminando criadouro. Então, aqueles casos que der suspeita, nós vamos sim fazer o UBV. Nós estamos tendo também, Ivani, em muitos casos, né, de algumas pessoas que às vezes estão aí com muita diarreia, com febre, e aí quando vai fazer a prova, né, do laço ou o teste pra saber se é dengue, acaba dando um resultado negativo. Então, isso pode ser que seja essas outras doenças, né, que vocês estão investigando. Sim, pra isso é importante fazer o exame correto. O exame pra dengue, ele é no quinto dia. Abaixo de cinco dias dá pra fazer? Dá. Mas aí, nesse caso, tem que mandar por lá, sem Porto Velho, porque eles vão fazer o isolamento viral, que é o PCR. É um exame extremamente específico. Eles fazem o NS1 primeiro, que é um teste rápido. O teste rápido, ele pode dar positivo pra qualquer doença. pra qualquer doença, não, mas ele pode dar um falso positivo pra hepatites virais, pra toxoplasmose, pra outros agravos. Então, é importante, quando for menos de cinco dias, fazer um isolamento viral. E acima de cinco dias vai isolar o vírus, que a gente vai fazer a sorologia de dengue. Então, acima de cinco dias, sorologia de dengue. E abaixo de cinco dias, um PCR, que é feito no LACEN. A gente tá nesse período, né, muito chuvoso. Então, a gente tem aqui em Cacoal, por exemplo, nós temos essas regiões mais baixas. Vou citar exemplo ali do bairro Industrial, que é uma região mais baixa, mais úmida, né. E aí, quando vai dando finalzinho da tarde, tem muito mosquito, né. Acaba tendo muito mosquito, é muito quintal sujo. A prefeitura tem feito, né, um mutirão aí, quintal limpo, que tá fazendo essa higienização nos quintais, limpando, tirando lixo, mas também a gente ainda tem, nessa região mais baixa, muito quintal sujo. Muito terreno abandonado ali, com muito mato, entulhos, que a própria população acaba descartando. Veja só, todo o trabalho que a prefeitura tá fazendo, até coloquei na outra entrevista, nós começamos em janeiro a limpar, fazer a questão da cidade limpa. Nunca a gente começou em janeiro, sempre lá por março e abril. Então, esse ano foi antes. Começamos em janeiro, a prefeitura agora tá a questão toda essa da limpeza do terreno, e mesmo assim o nosso índice de infestação está alto. Então, é extremamente necessário que o morador faça a sua parte. Vê lá, o que tá acontecendo. Ah, tá, eu recebo ligações o dia inteiro. E a gente coloca equipe da vigilância sanitária, equipe da ambiental, pra ir na residência e olhar, você tem focos, né. Mas, muitas vezes, o próprio morador pode fazer isso, né. Então, ele pode tá eliminando o criador, tirando aquilo que pode tá fazendo com que o mosquito venha a nascer. Bom, Zalim, essas são as informações pra população cacoalense. Vale ressaltar que dengue mata, né. Então, a gente precisa tá aí com cuidados específicos pra isso. E não tirar aí, também, a preocupação de outras doenças, também, que pode levar o seu paciente a óbito. É com você, Zalim. Muito obrigado a Samara Souza e a Ivane Grumann. A gente fica na expectativa desse resultado de exame, porque ele soma aqui para o município de Cacoal, positivamente, pra que a gente possa tomar algumas ações, algumas medidas.